Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui na rua novamente. Eu agradeço a oportunidade de me encontrar os ex, de encontrar os que eu já conheci, conhecer os novos, então sejam muito bem-vindos. Então hoje eu estou aqui para falar um pouco, nós temos feito uma série de aulas falando sobre os benefícios da prática de exercício. Mas a prática de exercício é muito especial, que é a prática diária de exercício. Não é só, você já faz a atividade física aqui na UFAN, você já vem aqui algumas vezes por semana para fazer seu exercício físico, mas além dessa prática de exercício, vocês conseguirem se exercitar diariamente dentro da rotina de vocês. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma série de palestras, a gente começou em janeiro e a gente está seguindo com essas palestras, mostrando que essa prática diária de exercício, essa prática diária que envolve cerca de 150 minutos por semana, ou seja, meia hora, cinco dias por semana, ela traz uma série de benefícios, não só para os movimentos, mas para outras funções do corpo. Hoje, o nosso idócio, a gente já falou um pouco sobre o que acontece no cérebro da pessoa que se exercita, a gente já falou um pouco sobre o que acontece, por exemplo, o efeito desse exercício sobre a dor, e hoje nós vamos falar, então, do efeito na prática diária de exercício para a qualidade do sono. Quem aqui tem dificuldade, tem alguma alteração no sono, não torna bem. Isso. Vocês sabiam que isso é uma característica da doença de Parkinson? Então, eu vou contar primeiro um pouquinho para vocês. Por que a doença de Parkinson afeta o sono e depois como o exercício pode ajudar a melhorar, então, a qualidade do sono, certo? Então, a primeira pergunta é, pessoas com Parkinson dormem mal? Vocês acabaram de me responder. A maioria de vocês levantou a mão, ou seja, a maioria das pessoas com Parkinson tem alterações do sono e isso coincide, então, esse aqui é como se fosse uma pizza, cada cor dessa pizza que representa uma queixa das pessoas do Parkinson e essa pizza aqui, ela foi construída em cima das respostas das pessoas que participam da rede de um lado, em cima das respostas das pessoas que estão vivendo no Parkinson em diferentes regiões do Brasil. E a gente vai observar, se a gente for olhar essa cor aqui, ó, esse verde aqui, eles são as pessoas que se queixaram de insônia, de ter sono durante o dia, de ter pesadelos durante a noite, de se agitar no domingo. E dentre as alterações dessas, todas essas cores aqui maiores, elas são alterações motoras. Das alterações não motoras que as pessoas se queixam, o sono, a alteração do sono, ela é a mais importante, ela é a que mais aparece, tá certo? Então, ela é muito séria, a alteração do sono nas pessoas com o Parkinson. Quais são as alterações de sono? Você pode ter insônia, ou seja, tem dificuldade para dormir ou torna no começo da noite, acorda que depois não consegue dormir mais, você pode ter aumento da sua doença de úlula, então está lá, está assistindo televisão, está lá fazendo crochê, está lá, qualquer momentinho que fica parado, já cochila. Você fica com sono durante o dia. Você pode ter agitação durante o sono, ou seja, se movimentar muito, às vezes até incomoda o que está dormindo junto, fala dormindo, se mexe dormindo, tem muito pesadelo, às vezes esse pesadelo parece que você está vivendo aquele pesadelo mesmo, parece que aquilo é verdade. Então, é uma agitação durante o sono, ou algumas pessoas ainda têm falhas na respiração, a gente chama de apneia durante o sono. Então, a respiração, ela falha e daí acorda com uma sensação de falta de ar, acorda porque a respiração faliu. Agora, por quê, né? Então, por que as pessoas com Parkinson se tornam mal? Então, muitas vezes as pessoas acham que o tornam mal, porque estão preocupadas, porque estão nervosas, porque é assim mesmo, porque com a idade as pessoas tornam menos. O fato é que na doença de Parkinson, então aqui, né, é uma figura do cérebro, né, então o cérebro cortado assim, né, aqui está o nariz, vocês imaginam que está aqui com o nariz na pessoa, então isso aqui é o cérebro. Todas essas áreas aqui, que estão com setinha, são áreas que são afetadas pela doença de parte e que fazem parte do ciclo do sono, que são importantes para que a gente consiga dormir na sequência correta, né, o sono não é uma coisa só, o sono tem vários períodos, tem um período de sono leve, tem um período de sono mais pesado, então o sono, ele tem um ciclo e todas essas áreas cerebrais aqui são responsáveis por manter esse ciclo do sono, certo? E elas também são afetadas pela doença de parte, elas também são afetadas pela falta da dopamina, daquela substância que na doença de parte não deixa de ser produzida, certo? Então é por isso que a doença de parte não afeta o sono, mais do que isso. Às vezes você encontra pessoas com parte e que falam o seguinte, ah, mas eu sempre dormi mal. A questão é que essas áreas, essas alterações do sono, elas podem aparecer até 20 anos antes do diagnóstico, ou seja, você já estava com a alteração do sono e você ainda não sabia que você tinha parte, você ainda nem sonhava que você ia ter parte, mas o seu sono já estava alterado. Bom, e dormir mal pode trazer outros problemas para a saúde? Pode, né, dormir mal é uma das coisas que dormir bem é muito importante para a saúde, portanto quem não dorme bem, quem dorme mal, fica mais suscetível a uma série de problemas. eu vou falar particularmente das alterações para pessoas com parte, então a população todo mundo, quem tem parte e quem não tem parte, sofre por não dorme bem, tem uma série de problemas que não dorme mal, hoje aqui na nossa palestra eu vou falando apenas das alterações específicas para as pessoas que tem parte, e o que nós vamos ver? Então, esse aqui está em inglês, porque ele é publicado em uma revista de língua inglesa, e ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a relação da qualidade do sono com o andar, então quem é aqui que podia imaginar que não dormir bem pode afetar o jeito de andar? Pois afeta, quem dorme pior, ele vai ter mais problemas para andar, ele vai ter mais problemas especificamente para começar a andar. Então, aqui, isso aqui chama-se gráfico, né? E aqui o que nós vamos ver? Aqui a gente vai ver cada pontinho disso aqui é um paciente, então cada pontinho disso aqui é uma pessoa com parte do sono. E aqui a gente vai ver a qualidade da marcha, a capacidade para começar a marcha, e aqui a gente vai ver a qualidade do sono. E o que nós vamos ver? Quanto pior, quanto menor a qualidade do sono, pior é a qualidade da marcha. Para essas pessoas aqui, para essas bolinhas aqui, que são os outros pacientes, quem dorme melhor também anda melhor, tá certo? Então, cada pontinho é um paciente. Por exemplo, esse paciente aqui, o que acontece? Ele dorme bem e ele anda muito bem. Esse paciente aqui, ele dorme mal e ele anda mal também. Então, está mostrando uma relação entre a qualidade do sono e essa capacidade que dá o primeiro passo de começar a andar. Muito bem. Agora, a gente vai falar que também é um arquivo científico, né? Então, ele foi publicado também em uma revista de livro inglesa e ele está mostrando o quê? O sono e a depressão. Então, ele vai mostrar também que quem tem mais distúrbios do sono, também tem mais depressão, fica mais suscetível a ter depressão. Então, aqui de novo, eu já expliquei para vocês, cada bolinha é um indivíduo, é uma pessoa com parça e aqui o que nós vamos ver? Aqui nós temos a depressão e aqui a gente tem o tempo total de sono, certo? Tem o total de sono em minutos numa noite. Então, vamos ver aqui, ó. Quem torna menos de cem minutos numa noite, cem minutos são menos de duas horas. E aquela pessoa que torna menos de duas horas numa noite. Olha o nível de depressão dele. Está lá em cima, ó. A depressão dele está lá em cima. Vamos ver agora uma pessoa que torna quinhentos minutos numa noite. Olha onde está o nível de depressão dele. Está baixinho. Ou seja, quem dorme um pouco tem mais depressão. Quem dorme mais tem menos depressão. Então, o sono e a depressão, elas andam de prazos dados, tá certo? Então, essa é uma outra alteração do sono que é uma outra consequência, né? Pessoas que tornam mal, elas ficam mais suscetíveis, elas podem ter mais depressão. Agora, a gente vai ver uma coisa mais séria ainda. Que são, de novo, um artigo publicado também numa revista em inglês, onde nós vamos ver o quê? Que a progressão da doença de parte, a gente já sabe que a doença de parte, ela é progressiva, né? Ela é lentamente progressiva, mas ela é progressiva, tá certo? E está mostrando que as alterações do sono interferem na evolução da doença. Interferem na velocidade com que a doença progrede. Então, aqui é um outro tipo de figura e essa coluna aqui, ó, está escrito em inglês, mas aqui é a progressão mais rápida, né? Fast progression. Fast, a palavra rápido, inglês. Então, aqui é quem tem a doença mais rapidamente. E aqui, vocês estão vendo que são as alterações do sono. Esse LPD aqui são as alterações do sono. E o que a gente está vendo? Vocês estão vendo essa seta bem mais forte aqui? Então, várias coisas interferem na progressão da doença. Mas a coisa, o que mais se refere à seta mais forte aqui são as alterações do sono. Ou seja, a doença evolui mais rapidamente para quem torna mal. Ou seja, as pessoas que tornam bem, a doença vai evoluir mais rapidamente. As pessoas que tornam mal, vão dar a chance da doença evoluir mais rapidamente. Ou seja, a qualidade do sono vai interferir em coisas motoras, como andar. A qualidade do sono vai interferir em coisas mentais, como a depressão. E a qualidade do sono pode interferir também na velocidade que a doença promete. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da qualidade do sono, tá certo? Nós temos uma aula lá na Lidia Opaque que fala sobre como dormir melhor. Várias medidas. Então, por exemplo, você ter uma rotina de não fazer nada nunca de cada noite. Então, tem várias dicas para ajudar vocês a dormir melhor. Mas hoje nós estamos aqui para falar especificamente do efeito do exercício sobre o sono. Eu quero dormir melhor, eu preciso dormir melhor e como o exercício pode me ajudar. Então, aqui é o que eu posso fazer para dormir melhor. Então, você pode fazer várias coisas. Então, uma das coisas que você pode fazer é assistir a aulinha lá na Lidia Opaque, falando de várias medidas que você pode fazer para conseguir dormir melhor. Além disso, você pode fazer o quê? Exercícios. Os exercícios, eles melhoram a qualidade do sono em pessoas que têm doença de paz. Mas é qualquer exercício? Não. É o exercício intenso, né? Então, não é qualquer exercício. Bom, então, de novo, esse aqui é um artigo que trabalha com estudo científico, né? Qual é a diferença entre o estudo científico e o conhecimento e o conhecimento que a gente adquire na vida da gente cotidiana? O que a gente observa na vida da gente cotidiana? A gente não tira a prova, né? Então, a gente vai observando, assim, ah, parece que esse chá faz bem para isso, parece que isso faria para isso, mas a gente só observa, a gente não testa, né? O estudo científico, o que ele faz? Ele tem uma pergunta e ele cria uma forma de testar para ter certeza se aquilo é verdade ou não, certo? Então, é isso que o estudo científico faz. Ele tem uma pergunta e ele vai testar para ter certeza da resposta, tá certo? Então, o que os autores desse estudo queriam descobrir? Eles queriam descobrir se a prática intensa de exercício poderia melhorar a qualidade do sono das pessoas que tinham doença de Parkinson? Bom, então o que eles fizeram para descobrir isso? Como que eles testaram para poder responder essa pergunta? Então, eles comparavam a qualidade do sono de 89 pessoas que tinham doença de Parkinson e praticavam exercícios intensos 5 dias por semana durante 28 dias, durante 1 mês, certo? Com outras 49 pessoas que não praticavam exercícios físicos. Então, eles pegaram 89 pessoas que estavam praticando exercício físico intenso 5 dias por semana e pegaram outras pessoas que não estavam e foram comparar como era a qualidade do sono depois de 1 mês. Então, eles comparavam antes que começaram os exercícios e depois que começaram os exercícios. E como que eles comparavam? Eles usavam vários questionários que as pessoas respondiam sobre como elas tinham dormido, tá certo? Então, eles tinham várias perguntas, interessavam essas perguntas antes das pessoas começarem os exercícios e depois de 1 mês praticando o exercício eles pediam para aquelas pessoas responderem os mesmos questionários. E a mesma coisa para o grupo que não praticavam exercícios, pediam para eles responderem os mesmos questionários, daí falavam para eles irem para a casa deles e depois de 1 mês eles tinham que voltar e responder o mesmo questionário. Bom, e o que eles descobriram? Então, aqui nós vamos ver, aqui na parte de cima está mostrando as pessoas que fizeram os exercícios. Então, as pessoas que fizeram os exercícios, essa farinha branca aqui é antes que elas começarem a fazer o exercício. Essa farinha preta aqui é depois que elas começaram a fazer o exercício. E essas estrelinhas aqui, ó, está mostrando tudo o que melhorou, tá certo? Onde tem estrelinha, olha, é porque melhorou. Então, o que que melhorou? Melhorou a qualidade do sono, melhorou essa agitação das pernas enquanto dorme, ficar mexendo as pernas. Melhorou alguns aspectos de sonho tiveram menos pesadelo, né? Aqui, melhoraram também vários sintomas motores e sensoriais, então a quantidade do corpo, as argidez muscular. Então, melhoraram os sintomas motores e melhorou também, olha, a estrelinha, a essa sonolência durante o dia. Essa coisa de ficar cochilando toda hora do dia. E aqui embaixo nós vamos observar o grupo, as pessoas que não praticaram exercício. Vocês estão vendo alguma estrelinha aqui? Não. O grupo que não praticou exercício não melhorou em nada. Só melhorou o grupo que praticou exercício. O grupo que não praticou exercício, vocês estão vendo, não tem estrelinha em nenhum lugar. Ou seja, não melhoraram em nada. Bom, então a pergunta é como necessitar em casa diariamente? Por que que é importante necessitar em casa? Por quê? Porque tanto vocês têm dificuldade para vir até a UFAM todos os dias, como também, infelizmente, nós não temos condições de oferecer atividade física para vocês todos os dias, né? Então, a gente sabe que a gente tem um número maior de pessoas precisando de fisioterapia, precisando de atividade física do que o número de profissionais que a gente tem para oferecer. Mas, além disso, mesmo que eu possa falar em São Paulo, então, às vezes, eu tenho vaga para oferecer para o paciente vim duas vezes por semana e ele não consegue vim duas vezes por semana. Por quê? Porque é longe, porque tem trânsito, porque às vezes precisa de um acompanhante, um acompanhante não pode sair do trabalho duas vezes por semana para vir junto. Então, a gente, mesmo quando a gente oferece, muitas vezes a pessoa não consegue vim. Eu tive em Macapá recentemente, aqui vizinho de vocês, e lá eles ofereciam fisioterapia para a gente na parte duas vezes por semana. E eles tiveram que fechar um dia, ficar um dia só, porque os pacientes não conseguiam vim dois dias. Os pacientes só conseguiam vim um dia, eles não conseguiam vim duas vezes por semana por causa das dificuldades de transporte. Certo? Então, por isso que a gente tem que criar uma forma de manter essa prática de exercício diariamente em casa, para vocês não precisarem vim até o sempre. Pode ser em casa, pode ser na casinha, mas em algum lugar perto da casa de vocês. E como é que a rede Amparo pode ajudar vocês? Então, aqui vocês já conhecem a rede Amparo, aqui então está o endereço da rede Amparo para vocês colocarem no celular, para vocês encontrarem a rede Amparo. E o que nós fizemos? Eu tinha esse livro publicado, porque esse livro faz muito tempo, foi em 2003, e nesse livro aqui a gente tinha um programa semanal de exercício. A gente tinha exercício para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta e para sexta. Por que a gente tinha exercício diferente? Para vocês não enjoarem, para vocês não cansarem de fazer todo dia o mesmo exercício. Então, por isso que a gente tinha exercícios diferentes para cada dia da semana. E como que nós fizemos? Cada dia da semana é exercício para uma parte do corpo. Então, na segunda-feira é exercício mais do trono, que fica muito rígido por causa da doença. Na terça-feira exercício para os braços, que começam a ficar muito dobrados por causa da doença. Na quarta-feira exercício para as pernas, que é muito importante para subir no degrau do ônibus, para conseguir levantar a cadeira, para conseguir levantar o cano. Na quinta-feira são os exercícios para a postura e o equilíbrio. A gente já sabe que na doença de partos tem uma tendência a ficar com a postura mais curvada, tem tendência a ter mais quedas. Até que na sexta-feira é o andar, é o caminhar. São exercícios para melhorar o andar. Hoje nós vamos falar especificamente, hoje é quinta-feira, nós vamos falar especificamente de exercícios para exercitar o equilíbrio e a postura. Certo? Então, vocês vão entrar lá na página da rede de atalho e o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar isso aqui. As páginas, como se fossem as páginas do livro, mostrando os exercícios. Esses exercícios, a gente vai ver, a primeira coisa que eles mostram é o quê? A posição inicial, como você tem que ficar para começar o exercício. E vocês veem que tem uma fotinho aqui de como começar o exercício. A segunda, vocês vão ter aqui, o movimento. Então, vocês vão ter uma explicação do movimento que vocês têm que fazer. E o terceiro é o que você tem que sentir. Quer dizer, quando você fizer um exercício para ver se você está fazendo certo ou não, você vai ter que ver o que você sentiu se está certo ou o que está escrito ali. Aqui, a gente tem, do outro lado, o que a gente chama de versão facilitada. O que é uma versão facilitada? É, por exemplo, alguém que não tem confiança ou que ainda não consegue fazer aquilo sozinho. Por exemplo, que já tem algum problema de equilíbrio e não tem confiança para fazer sozinho. Então, o que tem? É uma versão onde um familiar, um neto, um filho ou o marido ou a esposa ajudam a fazer o exercício. Então, vocês estão vendo que ele fica aqui o quê? Tanto o apoio para a pessoa conseguir fazer o exercício. E daí a gente tem a mesma coisa, né? A posição inicial, o movimento e aqui embaixo a gente tem o quê? De novo, o que o paciente deve sentir para ver se está fazendo o movimento correto. E o que quem está ajudando deve prestar atenção para ver se quem está ajudando também está ajudando do jeito certo. Porque, às vezes, a pessoa também vai ajudar e, ao invés de ajudar do jeito certo, acaba ajudando do jeito errado. Então, também tem o jeito para a pessoa ajudar. E eu estou aqui, né? Essa campanha, então, da rede Amparo, ela chama de desafio Amparo. O que é o desafio Amparo? O desafio Amparo é você vai conseguir adquirir o hábito de exercitar diariamente? Por que que isso é um desafio? É fácil começar a fazer exercício todo dia? Não. Não é fácil? Mesmo para esses alunos que estão aqui, que são jovens, que têm saúde, eles sabem que o exercício faz bem. Agora, separar uma hora do dia para fazer exercício todo dia é fácil? Não é fácil. Então, todo mundo sabe que é bom, mas é muito difícil a gente incorporar isso na nossa rotina. Então, isso é o quê? É um desafio. É um desafio que a gente chama de desafio Amparo. Ou seja, como é que eu vou me transformar de uma pessoa sedentária em uma pessoa ativa. Então, aqui tem várias recomendações. Então, você pode tanto olhar o exercício, por exemplo, na tela do celular, como você pode imprimir as folhinhas do exercício para você ter do celular para fazer o exercício. Aqui, o pessoal da UFAM pode ajudar vocês imprimindo os exercícios e dando as folhinhas para vocês, para vocês terem os exercícios nas folhinhas que fica mais fácil. A gente começa sempre com dois exercícios por dia. Para quê? Para o corpo ir acostumando e daí vocês se aumentando. Ao topo, são dez exercícios por dia. Esses dez exercícios devem levar mais ou menos meia hora, que é o escomitado, que é onde a gente quer chegar. Escolha um lugar de casa seguro, né? Então, que não seja um lugar escorrecadinho, para que não tenha risco de carga. E a Arejava, principalmente aqui em Manaus, que é muito calor, que é muito quente, tem que ser um lugar fresco, para que você não passe muito calor, não passe mal. Leia todas as instruções e veja as fotos, para ter certeza que você está fazendo o exercício direitinho. Separe os acessórios necessários. Vocês viram que todos os exercícios não precisam de nada especial. Então, precisa de bolo, você pode comprar na loja de 1,99. Precisa de uma cadeira, não precisa de nada especial. São todos os materiais que você tem em casa, certo? Descanse e peva água durante os exercícios. Então, entre o exercício outro, pare e pego um pouco de água. De novo, é muito importante no lugar quente para Manaus, vocês beberem muita água. Confira se você está sentindo o que está escrito ali no exercício. Então, se você está sentindo o mesmo que está escrito ali no exercício. E interrompa o exercício se você sentiu alguma dor. Então, se você fizer o exercício e perceber que toeu o joelho, toeu a coluna, toeu alguma coisa, vem aqui para o FAN, traz o exercício e fala, ó, eu fui fazer esse exercício e me perdoa. O que está aí, os fisioterapeutas aqui estão o FAN, vão ajudar vocês verem o que está sendo feito errado, né? Porque o exercício deu tempo. E muito importante, não interrompa o que você já está fazendo. Ou seja, então, quem está fazendo mitoterapia, continua fazendo mitoterapia. Quem está fazendo fisioterapia, continua fazendo fisioterapia. Quem está fazendo caminhada. Ou seja, não interrompa o que vocês já estão fazendo. E aqui, você pode escrever, né? Então, além do pessoal da FAN, vocês podem escrever, então, aqui para a Rede Aparo. Vocês podem colocar fotos de vocês lá no Facebook da Rede Aparo, fazendo os exercícios. vocês podem colocar o avanço de vocês, tá certo? Então, vocês podem tanto mandar o e-mail, como vocês podem colocar lá no Facebook da Rede Aparo. E podem também, então, esse mês aqui é o mês de maio, né? Então, essa palestra nossa é a palestra de abril. Nós estamos entrando no mês de maio. Está aí no mês de maio. Vocês podem... Alguma pergunta? Você falou que a lei do solo, que a gente pode assistir. Pode ser uma... O diagnóstico não é uma diferença, mas não sei. Se tiver 20 anos, pode ser uma... Pode ser alguma operação que a gente chama pré-diagnóstico. Está fácil. Pronto. A gente chama de fase trotromal da doença, porque é uma fase trotromal. A doença já está se envolvendo, mas a gente ainda não sabe. A gente ainda não é capaz de diagnosticar. Então, tanto a alteração de sono, como a alteração do intestino também, constipulação intestinal, como perda de covar, que começa a sentir cheiro pior, são coisas que vão acontecendo, que são sinais de que a doença já está em andamento, mas a gente não é ainda capaz de diagnosticar. Então, muitas vezes, a doença começou 20 anos antes da pessoa, os sintomas não poderiam desaparecer, mas ela já estava em andamento. O problema é que a gente só consegue fazer o diagnóstico quando aparecem os sintomas mentores. Tá certo? E cálida, não é? É, cálida não é um dos sintomas descrito de forma trotromal, né? Os principais sintomas são alterações na constipação intestinal, alterações no fardo e depressão. Esses são os quatro sintomas mais conhecidos sobre essa fase médica de constipação. A ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz parte desse quadro. A depressão, eu vou ocupar ela muito grande. Tem várias coisas. A depressão, ela não é igual para todo mundo. Todo mundo acha que a depressão é ficar triste, é ficar choroso, e não é. A ansiedade, ela é uma forma de depressão, que é essa coisa que está sempre agitada, não consegue ficar relaxada, está sempre agitada. Então, a ansiedade é que a senhora levantou a mão quando falou que não dorme bem, né? Então, para a senhora, é muito importante que elas andam no braço dado. Por causa da ansiedade, ela ajuda a dormir bem. E daí, muito depois, ajuda a aumentar a ansiedade. Então, a senhora fica nesse ciclo. Então, a senhora experimente começar a fazer exercício no outro dia, que a senhora vai ver que no dia que a senhora faz o exercício, a senhora dorme melhor. Melhor, se a senhora fizer isso por dois meses, a senhora vai ver que a qualidade do seu sono vai melhorar. A decisão é muito grande, é muito doido. É, é por isso que eu estou falando. Porque é isso que a gente falou. Provavelmente, já era do barço. Isso. Já era do doença. E a senhora nem sonhava que era do barço. A senhora faz o sono. O sono. O sono, o fisco, o sono. Tem pesadeira? Não. Não. Eu não consigo fazer o sono. É? A concentração mistral. Isso. Então, eu não consigo fazer o sono. A gente vai fazer o sono mais tarde da noite. E a concentração intencional, depois que o professor Renato vai perguntar vocês para assistir uma aula, essa é muito séria. E eu, inclusive, depois da minha primeira vinda para a região norte, que eu fui para Belém, a gente até, eu até tinha um grupo de enfermeira para dar uma aula, porque aqui, eu acho que mais em Belém do que em Manaus. Para nós, eu vejo menos. Mas em Belém, por exemplo, se come muita farinha. Então, o boi farinha é cada assunto. Então, em Belém, tem a mão, tem esse boi farinha na banana. Tem banana, esse boi farinha na banana. E a farinha vai fazer o quê? O corpo. Vai fazer de jogo dentro de vestido. Então, tem que controlar. Tem que diminuir a quantidade de farinha. E tem que aumentar a quantidade de água. Muita água. Então, tem que controlar a dieta. A dieta. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer. Eu também não consigo fazer. E aí, a aula do professor Renato vai ajudar para vocês. Ela vai dar várias tipas. Ela explica por que o destino funciona. Ela vai dar várias tipas de como o destino funcionar. E ela mostra até mesmo para evacuar. Mesmo para pôr do banheiro. Como sentar no banheiro para facilitar a evacuação. Então, não deixem de assistir. Fica a aula com o corpo. Então, está aí agora. Ele é só entrar no site e imprimir. Está tudo lá. A gente pegou um livrinho de graça. Está tudo lá. Então, o pessoal do telefone. Vocês já servem com eles. Eles vão imprimir os papeizinhos. E daí eles estão para vocês. E daí eles dão a orientação. Porque daí, como vocês já estão com eles. Todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu não entendi esse exercício. Esse exercício está muito difícil. Esse exercício está muito fácil. Vocês conversem com eles. Porque eles estão ajudando vocês a entender os exercícios. Esse, na verdade. Esse livro meu. Ele está escotado faz muito tempo. Faz mais de 10 anos que escotou. E que eu não lancei nova impressão. Então, tinha muita gente que me pedia. Que me pedia perguntar se eu podia tirar chefeis. Se eu tinha mais tempo para montar. E por isso que eu resolvi. Então, agora ele está de graça para todo mundo. É só entrar no site e baixar. Mas, agora, qualquer pessoa pode ter um livro. Então, o pessoal do telefone vai ajudar vocês. Tanto a entender quanto a entender. Quando eu tirar dúvida. Então, professora. Não tem problema para acontecer. É. Só tem problema para me levantar. Certo. Com nada que eu coloco. Na verdade, eu coloco no escândalo. Certo. Mas, a gente tem dificuldade em vista. Para virar, para me levantar. Então, olha. Os exercícios da segunda-feira. Que são de só salão. Exatamente. O exercício da segunda-feira. Eles são exercícios. Exatamente para essa parte aqui do corpo. Para ajudar você a levantar o oxígeno. Porque para virar na cama. O que que precisa? Precisa que você está na cama. Tudo isso aqui endurece. Aí, quando você vai tentar virar. Parece que está um congelado. Parece que está um corte de neve. Então, os exercícios da segunda-feira. Vão ajudar você a ter mais agilidade. Para virar no campo. Está certo? E depois, os da quarta-feira. Que são para a força da perna. Vão ajudar também você a levantar. Você a apoiar o pé no chão. E levantar. Então, por isso que a gente. Como a gente já conhece bem a doença de parto. A gente já seleciona uns exercícios. Que são específicos. Então, por exemplo. Na segunda-feira. Tem um exercício. Você levando o bumbu. Põe o bumbu. Põe uma bola. Acho que uma dessas colas. Tinha uma em 99. E fica girando a bola. Um lado para o outro. Que é o que você precisa fazer na cama. Na cama para se ajeitar na cama. Você precisa fazer o que? Vira o bumbu para cá. Vira o bumbu para lá. Então, já são exercícios bem específicos. Para as pessoas que tem parte mesmo. Então, tem esse exercício. Tem dois exercícios em cima da bola. Tem um. Que é só virar. Só rebolar assim com a bola. Para poder facilitar a cintura. Tá certo? E tem outro. Que é rolar a bolinha mesmo. Para um lado. E para o outro. Então, é tudo para conseguir soltar isso aqui. Para você conseguir se mexer melhor na cama. Tá certo? Eu creio que a pessoa é boa. Porque ela chega a sonhar. E isso é muito bom. E não é pesadelo. Não. Não é pesadelo. Eu acho que não tem esse problema. Não tem pesadelo. Não tem pesadelo. Então, é você é educada. E saúde. Isso é muito importante. Normalmente, quem torna com quem tem parte são necessárias. É só a gente de parte. É só a gente de parte. É. Se ela torna sozinha? Não tem. Não tem. Não tem. Mas ele não tem. É porque... Ah, então. Mas sabe. Tem até... Na internet tem até filminho. Tem paciente com parte. Se a gente tá dando. Que... Então tem um filme que é famoso. Que a pessoa tá sonhando que tá brigando com alguém. E começa a sonhar. E fica do lado. E começa a sonhar. E fica do lado. E fica do lado. Como acontecer isso? É assim mesmo. A pessoa, às vezes, do lado, acorda assustada. É. Então é... É preciso. Então, quando é... Às vezes, o senhor acorda sozinho? Acorda. Às vezes, se agita tanto, que a própria pessoa acorda. Certo? Então, se a senhora tá sonhando, se a senhora tá dormindo bem. Às vezes, também, até pela coberta da cama, se mexe muito a perna, acorda com toda a coberta a porta fora da cama, acorda fora do lugar. Então, quem se agita percebe com tudo. Porque, é... Quando acorda de manhã, a cama tá toda desfeita. Não. 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 Bom, se aparecesse quando a senhora se mexia, ia atrapalhar, então esse só, só enche a paciência, né, porque a senhora quer dormir a perna e vai calar, e isso, uma das coisas que a senhora pode fazer, por exemplo, pra, pra, é, como tá mesmo esse sono, é assim, a senhora, como a senhora sabe, o cumprimento, o demônio, é, desaparece, e isso, a senhora vai pegar e começar a fazer o demônio bem devagarzinho, como eu vou dizer, e isso, pra conseguir ir, né, e isso, pra conseguir parar, é, assim, tem muito, por exemplo, a senhora tem tese, e essa senhora tem demônio na mão, então, por exemplo, tá comparada com a aula e a mão, a mão tá assim, E tá aí o que a pessoa aprende, por exemplo, a segurar o lenço, se ela ficar com o vencinho lá, segurando, o tremor para, isso, o tremor para, então, esse é o último, toda vez que o tremor, que o tremor estiver atrapalhando, tente fazer algum movimento, tá aí só, Mais uma pergunta? Então, agora, na semana que vem, nós temos, então, vocês têm uma semana a abrir pra casa, pensarem se vão aceitar o desafio da rede ao lado, o professor Renato vai no início dos exercícios, E tá aí, na semana que vem, vocês vão pegar aqui o nosso carinho do desafio da rede ao lado, vocês vão pegar aqui o nosso contrato, eu falo aqui a nossa etiqueta aqui, é o contrato, é o contrato que vocês aceitarem o desafio da rede ao lado, então, que é ser uma pessoa do parque, ser exercício, tá certo? Então, pode, acho que vocês têm atividade agora, não tem? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero não ter passado o horário, dá para contar, então, muito obrigada, vocês, espero ver vocês novamente aqui, todo mundo lhe contando, que agora pratique exercício diariamente, e que já sentiu as melhoras nessa prática diária de exercício.